Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre de 18 horas nós estamos aqui. Vamos até 18 horas e 30 minutos, mais ou menos, para responder as perguntas sobre os direitos que nós temos. Claro que a gente tem alguma responsabilidade, às vezes tem alguma obrigação, mas disso aí, aqui nós tratamos exatamente dos nossos direitos. Lembrando a vocês que este programa está no ar graças à equipe técnica da TVE que nos mantém no ar via internet. Agora, para que vocês mandem as perguntas para cá, nós vamos dar os endereços, que são esses dois aí. Vocês podem usar o nosso e-mail ou podem usar também o nosso WhatsApp. Qualquer um desses dois esquemas, vocês conseguem mandar as perguntas para cá e todas elas serão respondidas. Agora, se você quiser assistir ao vivo o programa, basta você estar ali na página da TVE para assistir o programa de hoje. Você está na página da TVE e clica em TVE ao vivo. E daí você assiste exatamente o programa em qualquer lugar. Hoje nós vamos tratar de um assunto... Todos os assuntos que nós tratamos aqui são importantes. Então, às vezes, eu fico meio redundante porque eu digo que o assunto é importante. Mas esse assunto realmente é muito importante. E eu adoraria ser advogado de família para tratar dele. De família e sucessões vai falar hoje o doutor Pedro Verde. Boa noite, doutor Pedro. Boa noite, Machadinho. Tudo bem? Tudo bem. Está bonito com esse casaco aí, hein, doutor Pedro? Ah, muito obrigado. Sinceramente, hoje o doutor Pedro está numa elegância... Ele normalmente é elegante, né? Mas hoje está numa elegância superior. No meu entendimento, diga-se de passagem. Fico lisonjeado. Obrigado pela gentileza. Está bom, então. Vamos lá, então, para as perguntas de hoje. Desculpe. A primeira pergunta é de uma pessoa anônima que mora na Zona Norte, aqui de Porto Alegre. Ela diz o seguinte. Adoro o seu programa. Acompanho sempre que possível. Legal. Muito obrigado para a senhora, viu? que está respondendo e assistindo o nosso programa. Perguntando e assistindo o nosso programa. A senhora vai concordar comigo que o doutor Pedro é elegante hoje, né? Então, tudo bem. Então, ela diz o seguinte. Minha mãe teve um relacionamento de dois anos com meu pai. Nasci nesse período. Depois, cada um cuidou de sua vida. Fui criada por meus avós maternos, enquanto minha mãe formou nova família e teve outro filho. Viveu mais de 30 anos com o segundo companheiro e casaram os últimos cinco anos. Há 20 anos compraram um terreno com contrato de gaveta, somente em nome de minha mãe. E viviam desde então no terreno, nesse terreno. Deve ter construído uma casa, né? Há um ano minha mãe faleceu. Acredito que nem condições de realizar inventário haverá. Imagino que eu tenha direito a alguma parte desse terreno. Ela quer saber se isso procede. O meu padrasto também tem outra filha de relacionamento anterior. Ele já está morando com outra companheira, porém poderá deixar mesmo sem inventário. E no futuro, caso ele tenha falecido, qual o direito dessa companheira e quais os meus direitos? E daí, doutor Pedro? Bom, vamos do início. A mãe da telespectadora adquiriu o terreno enquanto estava em união estável, depois acabou casando, mas adquiriu o terreno em união estável com o padrasto que ainda é vivo. Portanto, eles são meeiros no terreno. Cada um tinha a propriedade de 50%. No que a mãe da telespectadora faleceu, o padrasto continua com 50% dele. E o 50% que era da mãe da telespectadora é dela e do irmão. Ela acha que ela refere um outro irmão e do irmão. Então, ela tem 25% a nossa telespectadora neste terreno. Agora, independente das novas relações, da nova família que o padrasto constitua, este 50% da telespectadora, desculpa, este 25% sobre o terreno, né, sobre o 50% da mãe, ele é independente e não vai ser alterado, porque a nova família do padrasto só vai ser herdeira do que é dele, por fruto da aquisição conjunta com a mãe. Então, o direito da nossa telespectadora está resguardado, ele não vai ser alterado, independente das relações do pai, e para regularizar essa transferência, sim, vai ter que ser feito um inventário, ou por tabelionato extrajudicial, que a gente chama, ou, se eles não chegarem em um acordo, pela via judicial, e se há uma dificuldade de recursos, pode-se recorrer à defensoria pública. Aí, então, uma boa resposta, pelo menos, não vai ficar tão mal assim, a nossa telespectadora anônima, que assiste o nosso programa, e eu já fiz os agradecimentos. A próxima pergunta é do senhor Wilson, que mora na cidade de Viamão. Ele diz o seguinte, se eu for hospitalizado, minha esposa, casada comigo, em comunhão de bens, pode me representar em qualquer decisão, ou tenho que fazer uma declaração ou procuração para ela? Daí, doutor, tem que ser feita uma procuração. Tem que ser feita uma procuração para ela, depende do que vai representar. Se for para ir na venda, comprar alguma coisa fiada, talvez o dono da venda aceite. Ah, sou a esposa do fulano. Mas, para atos negociais da vida, banco, qualquer questão documental, assinar, o ideal, sim, é uma procuração pública, que é aquela procuração feita em tabelionato, uma procuração por instrumento público. Então, quando tem uma situação dessa, de hospitalização, ou alguém que está com alguma limitação de sair de casa, ou com mais idade, é interessante, sim, aquela chamada procuração com plenos poderes, que autorga, confere poderes para utilizar, mexer em contas bancárias, fazer transferência de assinar documentos, passar recibo, contrair dívidas, e chegando ao máximo de fazer vendas de imóveis. Então, mas sim, é necessário uma procuração. Não existe uma autorização singela para isso. No meu tempo, lá em São Gabriel, doutor, eu ia no armazém para minha mãe, levava o caderninho. Então, o dono do armazém estava no caderninho. Ali estava registrado. E era tudo bem. Não tinha malandragem que tem hoje. Vamos lá. Tu tinhas uma procuração oral. Oral, é verdade. Está certo. Temos a pergunta aqui do Leandro. Ele diz que está pagando uma casa pela qual somente eu comprei, mas no final do pagamento irei fazer a escritura. Estou separado. Minha esposa teria direito a esse imóvel na separação? Pergunta ao Leandro. Ela terá direito somente se ele tiver pago, se houver parcelas pagas no decorrer da relação, enquanto ele estivesse casado. No momento em que houve a separação, de fato, encerra a comunhão patrimonial. Mas vamos imaginar que ele comprou a casa, ficou mais cinco anos casados, pagando a casa. Se separou. Pagou 90% após a separação. Esses 90% é só dele. Mas os 10% que ele pagou enquanto estava no casamento, presumindo que o regime seja o da comunhão parcial de bens, 50% é desta esposa. Então, isso é uma coisa que as pessoas sempre têm que ter, nós telespectadores, em mente. O que for pago na aquisição de um imóvel, mesmo que no nome de apenas de um, o que for pago no decorrer da relação é partilhável, partindo do pressuposto que o regime seja o da comunhão parcial. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que pede também para não ser identificada. Minha filha já tem 19 anos. Sou obrigado a continuar pagando pensão? Ela está fazendo ensino médio. Primeiro ano. A mãe dela tem aluguéis. Ela não trabalha e não tem interesse de procurar trabalho. E aí, doutor? Bom, ele traz um elemento importante que demonstra uma necessidade da filha de ainda ser auxiliada com pensão alimentícia, que é o fato dela estar estudando. A idade, 19 anos, estar estudando. O fato da mãe ter uma renda é indiferente, porque os dois pais devem colaborar com o sustento do filho, de qualquer um, de todos os filhos. Porém, se este pai está passando... Porque são vários elementos que têm que ser considerados. Tanto a necessidade do filho quanto a possibilidade do pai. Se está começando a ficar difícil para este pai pagar o valor que ele paga e a filha, embora estudando, já possa se inserir num mercado de trabalho, num meio turno, isso é uma coisa que, primeiramente, pode ser conversada com a família. Mas, assim, ele continua tendo que pagar alimentos, especialmente por essa filha... Está estudando, não tem alguma formação. E, independente, a mãe pode auxiliar. Então, o que ele pode cogitar é de uma revisão de alimentos, por ele, talvez, ter uma dificuldade em alcançar determinado valor. Mas, assim, eu estou dando uma resposta genérica, sem conhecer os elementos mais específicos do caso. Doutor Pedro, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo. E nesse intervalo é tão pequeno que dá tempo só do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que a senhora e os senhores estão assistindo é o Consumidor em Pauta. E o assunto hoje é direito de família e associações. Estou conversando aqui com o doutor Pedro Verde. E já vou fazer para ele mais uma pergunta. Essa pergunta veio lá da cidade de Gravataí e quem nos mandou foi o Antônio. Estou para me divorciar depois de um casamento de 25 anos. Minha mulher nunca trabalhou, sendo dependente de mim financeiramente. Sou obrigado, após o divórcio, a pagar pensão para ela? É obrigado, doutor? Ah, sim. Ele mesmo já traz a resposta à questão. Ela sempre dependeu dele. Então, no momento da separação, existe entre eles uma dependência econômica financeira dela. Ele terá, sim, que fazer frente ao mínimo para ela ter uma vida digna. Então, sim, ele tem um dever de prestar alimentos para essa ex-esposa. Eu estava querendo me separar, então já nem vou me separar mais. Então, vou continuar tudo como estava. É brincadeira, não é? Tem aqui a pergunta de uma pessoa anônima que mora na cidade de Viamão. Estou para me casar e meu noivo apareceu com um pedido que achei estranho. Ele quer que eu assine um acordo pré-nupcial. É legal isso? Caso, com o que, devo me preocupar com esse acordo? Posso me negar a assinar? Pergunta anônima lá de Viamão. Vamos começar pelo fim. Olha, ela pode se negar a assinar e o noivo pode se negar a casar. Mas não tem nada de errado num acordo pré-nupcial. O pacto antinupcial, que se chama, ele é feito quando os noivos vão casar pelos regimes excepcionais, que é o da comunhão total de bens ou o da separação. Provavelmente, seja o regime da separação de bens, é assinado esse pacto e o casamento vai ser regrado pela separação de bens. Naquele em que cada um entra com seus bens e na separação cada um sai com o que entrou e nada é do casal. Não tem nada de anormal, pelo contrário, está cada vez sendo mais adotado. Agora, se a nossa telespectadora está insegura, o que ela deve fazer é procurar um advogado para ler esse pacto e tirar todas as dúvidas que ela tenha. Daí ela pode assinar com tranquilidade. Mas não tem nada de anormal. A coisa mais fácil que tem é um pacto pré-nupcial. Basta ler, faz o noivo ler também. Pode até levar no cartório, pode levar no cartório. Pode, não é? Sim, ele é feito em tabelionato. Então, não tem o que discutir, não é, doutor? Então, vamos lá. A dona Gisele, ela mora na cidade de Estê. Meu companheiro de 20 anos morreu há dois meses. Não tínhamos união estável formalizada. E agora quero pleitear a pensão junto ao INSS. Me falaram que pode ser formalizada uma união estável pós-morte. Não entendi. É verdade. Ela pergunta se é verdade. Seria possível me explicar melhor isso? Como devo proceder? Como é que procede a dona Gisele, doutor Pedro? Pode, sim. É bem comum o ingresso de ação de reconhecimento de união estável pós-morte exatamente para casos como esse. Em que existe uma união fática, sem qualquer documento, um morre e tem que ser feita partilha de bens ou se habilitar em inventário. Então, é ingressado com uma ação que vai ser demonstrado. O tempo de relação, no caso da nossa telespectadora, parece ser tranquilo. 20 anos, fotos, contas, qualquer coisa que demonstre extrato bancário, a comunhão de vidas, a comunhão de vida deles, vai ser decretado por sentença a existência dessa união e vai ser pronto, vai ter a validade como se tivesse sido feito um documento lá atrás. Agora, ela traz um outro elemento que foge um pouquinho da minha área, que é a questão de habilitação previdenciária, mas um pouco eu sei que o INSS tem um procedimento um pouco mais simplificado, inclusive para reconhecimento, para pagamento de pensão para companheiros sobreviventes. Então, o que eu recomendo para a nossa telespectadora? Que ela vá num posto de INSS, leve o documento do ex-companheiro e diga fui, vivi com ele em união estável por tal período, quero me habilitar para o recebimento da pensão. Lá no posto, eles vão dizer para ela exatamente, eles vão pedir uma série de documentos para ela se habilitar, que ela comprove que ela viveu com ele e ela consegue se habilitar. Então, é mais simples até do que entrar com uma ação de reconhecimento de união estável pós-morte. Então, ponto de partida, ir num posto do INSS colher essas informações. Mas é bem comum sim que isso, que essa habilitação junto ao INSS aconteça. A próxima pergunta vem da cidade de Imbé. E quem nos manda é o senhor Guilherme. Olha o que diz o senhor Guilherme aqui. Nunca fui casado ou mantive um relacionamento com a mãe da minha filha. Fizemos acerto de boca em relação ao pagamento de pensão para a menina. Nada foi formalizado. Posso ter problemas futuros em relação a isso? Como evitar tais problemas? Acho que o senhor vai responder para uns quantos aí, doutor. Olha, aparentemente eles têm uma... Se nunca precisaram entrar com uma ação para fixar os alimentos, esses pais têm uma relação boa, conseguem, de comum acordo, ajustar as despesas da filha. Agora, o que eu recomendo? Visando evitar um problema ali à frente, daqui a pouco uma alegação. Ah, não pagou, não paga. Faça esse pagamento por transferência bancária. Qualquer problema que dá ali na frente, consegue comprovar que vem. Inclusive, caso essa mãe entre com uma ação, dizendo, ó, eu preciso de mais. Ele consegue comprovar. Ó, mas eu venho há anos colaborando com tal valor. Então, essa é a recomendação que eu daria. Se está funcionando de boca, ok. Mas, ao menos, tente fazer de uma forma que ele consiga comprovar que vem alcançando esses alimentos para a filha. Então, transferência bancária ou depósito, que tenha um comprovantezinho com o nome, no nome da mãe, é o que eu recomendo para o nosso telespectador. A pergunta é da dona Josimara. Ela mora em Viamão. O pai do meu filho se recusa a registrar a criança. Diz que não tem obrigação disso. A dona Josimara quer saber se isso é verdade. Tem como obrigá-lo a registrar? Não quero que o meu filho passe o mesmo que eu, que nunca tive o nome do pai no meu registro. E daí, doutor? Tu vê particular esse caso porque me dá a entender que o pai reconhece que é pai, mas não quer registrar. Mas, de qualquer forma, mesmo que não reconhecesse, o caminho é o mesmo e é um. Ação investigatória de paternidade com retificação de registro civil. Porque eu imagino que a criança já esteja registrada. Após o nascimento, tem o prazo de 15 dias para registrar. Então, como esse pai não quer registrar, vai ter que entrar com essa ação. O pai vai ser chamado a integrar a ação. Vai assumir, ok, eu sou pai ou não. Vai ser feito exame de DNA. Reconhecida a paternidade, o nome dele vai para o assento de nascimento do filho. Então, é ação investigatória de paternidade. A última pergunta do programa é de uma pessoa anônima. Eu sempre digo, porque aqui as pessoas ficam registradas, tem o nome direitinho, só a gente não dá no ar, porque eles pedem. Na época de meu divórcio, há 10 anos, renunciei à pensão. Só que agora estou precisando do dinheiro, pois fiquei desempregada. Posso tornar sem efeito essa minha renúncia e solicitar a pensão? Pode, doutor Pedro? Não, não pode. A época desta separação já foi dispensado o pagamento e já decorre todo esse tempo que ela refere. Não tem agora como isso geraria até uma insegurança jurídica com relação ao ex-companheiro. Porém, uma coisa que a maioria das pessoas não sabe é o seguinte, o dever de assistência familiar, ele não recai apenas de pais para filhos e de esposos, esposas, mas também para os irmãos. Então, a nossa telespectadora, ela pode pedir auxílio, ela pode entrar com uma ação, se ela precisa para se sustentar, ela pode entrar pedindo auxílio para os irmãos, inclusive, legalmente. Então, mas contra esse ex-marido, em razão do decurso do tempo, já não existe mais nenhum liame que obrigue ele ao pagamento desses alimentos. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Eu quero agradecer muito ao doutor Pedro Verde pela presença aqui no programa. As portas estão sempre abertas aqui, doutor Pedro. Pode chegar a hora que quiser. Está bom? Muito obrigado. Está bom, então. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui às seis horas da tarde para tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri